Em abril foram criados 120 mil novos postos de trabalho. No acumulado do ano, o Brasil criou quase um milhão de vagas de emprego. Gabriela Andresa é uma dos 120 mil brasileiros que foram contratados no mês de abril. A vendedora perdeu o emprego durante a pandemia, mas em menos de um mês conseguiu uma nova colocação numa loja de chocolates. Ela tem expectativas para o futuro. Continuar, continuar crescendo a empresa como vendedora, mas também como eu estou estudando, começando a estudar marketing, publicidade e propaganda. Então, eles como são empreendedores, eu estou pegando algumas dicas com eles também. Começar o empreendimento durante a pandemia parecia um risco para Tafarel, empresário de Brasília. Mas ele apostou em um novo negócio na esperança da recuperação econômica. Com o avanço da vacinação, a economia realmente retome e à medida que essa economia retome, a gente consiga contratar mais uma ou duas funcionárias aqui para a empresa. De acordo com dados do novo Caged para o mês de abril, o emprego com carteira assinada no país apresentou crescimento, registrando saldo de quase 121 mil postos de trabalho. Foram mais de 1 milhão e 380 mil admissões e 1 milhão e 260 mil desligamentos. A quantidade total de vínculos seletistas ativos contabilizou cerca de 40 milhões, o que representa uma variação de 0,30% em relação ao mês anterior. No acumulado do ano de 2021, foi registrado saldo de cerca de 960 mil empregos, decorrente de 6 milhões e 400 mil admissões e mais de 5 milhões de desligamentos. Observamos uma queda nas demissões. O que é isso? Confiança dos empresários, confiança dos empregadores e também dos empregados, obviamente, de todo o mercado de trabalho nas medidas do governo. A vacinação em massa prossegue, nós estamos avançando, o Brasil continua comprando e aplicando vacinas, comprando e aplicando vacinas para que haja um retorno seguro ao trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.